Ela é safada, muito cachorra, se amarra em putaria Novinha fica de quatro, que você vai dar por cria Presta atenção que o bagulho é doidão, dentro do palo e camina se acaba Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica Olha o DJ que se bota doidão, vamos na fiada, tá preparada Fica de quatro, que a chota no chão e não fica acanhada E não fica acanhada, e não fica acanhada Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão Ai, senta no meu palhaço Oi, senta no palhaço Oi, senta no palhaço Oi, senta no palhaço Nada cheio de tesão Nada cheio de tesão Ai, senta no meu palhaço Senta no palhaço Senta no meu palhaço Oi, sábado Ei, mano, pidei, mano Pidei, mano, pidei, mano Ei, mano, moleque Viga as corações Ele é safada, muito cachorra Se amarra em putaria Novinha fica de quatro Que você vai dar por cria Presta atenção que o bagulho é doidão Dentro do palo e caminha se acaba Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica Olha o DJ que se bota doidão Vamos na fiada, tá preparada Fica de quatro, cachorra no chão E não fica acanhada E não fica acanhada E não fica acanhada Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Travando a ponta, na pica não para Lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão Ai, senta no meu palhaço, oi senta no palhaço Ai, senta no meu palhaço, oi senta no palhaço Lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão Ai, senta no meu palhaço, senta no palhaço Senta no meu palhaço, senta no palhaço Tchau, tchau.